Olá, o tema autorização de viagem de crianças ao exterior é um tema muito recorrente e aqui exatamente por isso eu trago uma pergunta de uma leitora, de uma seguidora nossa, que é o seguinte, o pai autorizou a viagem ao exterior no passaporte, né, porque vocês sabem que hoje já tem também um passaporte que pode já vir constando essa autorização ou não, mas vamos adiante, mesmo assim eu preciso informar o dia da viagem, porque eu sou divorciado e quando viajo de férias no Brasil eu não falo o dia que estou indo passear, mas para o exterior eu preciso informar o dia da viagem mesmo, ele já tendo autorizado, não, não é necessário uma rigidez, é preciso informar que você vai viajar para o exterior e aí se ele deu autorização, ok, até porque a viagem pode ser hoje, amanhã, pode mudar, né, e veja, por exemplo, nos novos passaportes que já contém essa autorização e não é, não consta em lugar nenhum que é preciso autorizar essa viagem, portanto, não precisa, o que às vezes é bom avisar para que o pai saiba onde é que o filho está, por uma questão de respeito, mas se há algum inconveniente ou algum impedimento, algum inconveniente mesmo de não querer dizer o dia exato da viagem, isso por si só não desautoriza a viagem ao exterior, tá, é isso aí, se você tem alguma dúvida sobre isso, sobre outras questões do direito de família, fale com a gente.